O Cristo que eu sirvo O Cristo que eu sirvo não se leva no pescoço Não se leva em procissão pelas ruas da cidade O Cristo que eu sirvo não é um Cristo qualquer O meu Cristo é glorioso e traduz felicidade Nem a morte conseguiu destruir esse meu Cristo Ele rompeu os brilhões e bradou em alta voz E desceu até o inferno e arrebatou a chave Hoje está junto do Pai, intercedendo por nós O Cristo que eu sirvo não é feito de madeira Não é moldado no barro, prata, ouro ou metal O Cristo que eu sirvo não é posto em moldura Pra que o homem o adore para o seu próprio mal O Cristo que eu sirvo não está em uma gruta Não está em um madeiro parecendo um coitado O Cristo que eu sirvo está presente na igreja E pelo povo de Deus hoje é glorificado Nem a morte conseguiu destruir esse meu Cristo Ele rompeu os brilhões e bradou em alta voz E desceu até o inferno e arrebatou a chave Hoje está junto do Pai, intercedendo por nós O Cristo que eu sirvo virá buscar a igreja Esse povo redimido que com sangue Ele comprou O Cristo que eu sirvo Ele opera para filhas Tem curado e batizado o seu povo com amor O Cristo que eu sirvo não conhece o preconceito Seja branco, seja negro, rico ou pobre, tanto faz O Cristo que eu sirvo é um Cristo poderoso Do aflito e oprimido Ele expulsa Satanás Nem a morte conseguiu destruir esse meu Cristo Ele rompeu os brilhões e bradou em alta voz E desceu até o inferno e arrebatou a chave Hoje está junto do Pai, intercedendo por nós E desceu até o inferno e arreglando por nós E desceu até o inferno e arrebatou a chave